E aí JGB, tá me super querendo a voz, pega mais um incrível Atravessei a ponte pra brotar aqui no salgueiro Já tava com saudade da minha rapaziada O condomínio de JG não vai mais se chamar Nego Branco 22 Voz de JG vai se chamar ô brabo, ô brabo do Youtube Comer que são direta com os irmãos do salgueiro Chama as mulher top e fala que vai ter o melhor balinho de São Gonçalo Muito risco e Red Bull, de oito e shake mandou balinha Estribui para as amiguinha, que no final nós dá peru Iphone 14 tá no ponte, as melhores do camarote Coroa chama e elas vem, shake é famoso rei das mulheres No salgueiro tá montado, e quem vacilou não vai voltar mais Jogador tá usando uma bag, o cheiro que as novinhas perdem Por um futeão é sagaz Chego branco ele é foda Jogador tá na frente da tropa piranha Tem Red Bull, tem lança, tem balinho e tem maconha Então pode sentar Tá preparada pra ir até o som, bate com a bunda no teu Nego Branco 22 ele é foda Tem Red Bull, tem lança, tem balinho e tem maconha Então pode sentar Vizão meus amigos, já vi bravo no YouTube Agora mito, só o Nego Branco tá entendendo Esse é o papo, valeu Já tava com saudade da minha rapaziada